Então, como que você fez? Bom, eu quero morar na América. Até então você já tinha vindo um milhão de vezes como turista. Muito. Passear na Disney, que tem casa aqui. Orlando era o lugar que eu sempre fui muito apaixonada pra morar por causa da Disney. Onde eu vinha desse mundo da magia. Eu sempre fui louca pela Disney. E as crianças amavam muito. E era um lugar onde você podia vir de férias e agradar todo mundo. Toda a família ficava feliz. Porque tinha programação pro Marcos, pra mim, pro Miguel, pra Bruna. Tinha shopping, coisas que a gente gosta. E todo mundo ficava muito feliz. A gente sempre veio a vida inteira. E era sempre esse sonho. Ah, vamos, vamos, vamos. Daí você falou, bom, eu quero morar, mas eu não vou ficar ilegal. Sim, primeira coisa que eu falei. Daí você foi pro meu advogado? Primeira coisa que eu fiz numa das nossas férias vindas e vindas pra cá. Foi procurar um advogado e perguntar quais são as minhas chances de obter o grintar por habilidades especiais. Porque eu sabia que eu podia tirar como atriz. Ah, você conhece alguém que já tinha feito? Já tinha feito. Eu conheço várias pessoas que fizeram várias habilidades especiais. Inclusive tem um mecânico amigo do Marcos. As pessoas às vezes pensam assim, ah, habilidades especiais tem que ser famosa, tem que ser... Não, você é especial. Você pode ser especial naquilo que você escolheu. Você tem que se destacar dentro do... Dentro da tua profissão. E ele provou pros americanos que ele tem uma técnica que funciona super bem e que fazia falta aqui. Então o americano quer que você venha, pague os impostos, faça tudo direitinho e que faça diferença no país deles. E o meu pedido foi que eu queria divulgar o nome da cidade, que eu queria falar muito dos Estados Unidos, que eu queria fazer essa conexão, que eu sempre fui atriz no Brasil e que eu queria continuar através do meu Instagram, das minhas redes sociais, divulgando os Estados Unidos de uma forma positiva. É o que eu tenho feito esse tempo todo. Isso foi quando, exatamente? Foi exatamente quando eu estava grávida da minha filha, ela tem seis anos, quando a gente deu o estalo, vamos morar. Então foi 2014. 2014, mas a gente mudou em 2017, 20 de julho de 2017. Então teve três anos de preparação aí? Teve, porque o que aconteceu? Aí o meu advogado falou, ou você dá entrada do Green Card no Brasil, espera lá, ou você dá nos Estados Unidos e não pode ir pro Brasil. Aí eu falei, não, eu vou dar entrada no Brasil, por quê? Deus me livre, morre alguém da minha família, eu não posso enterrar? Deus me livre, acontece alguma coisa, eu não posso ir outra no Brasil, eu sou gente. Então, enquanto eu estiver aqui esperando o precioso Green Card, eu estou trabalhando como atriz. Foi exatamente o que aconteceu, porque eu entrei no final de 10 mandamentos da Record, depois fiz Terra Prometida, porque as novelas bíblicas lá duram uma eternidade, graças a Deus vai tendo muita audiência, e eles vão esticando a novela. E eu acho maravilhoso. E fiz essa novela que durou exatamente o tempo que meu Green Card demorou pra ser aprovado. Quando aprovou, eu ainda estava acabando a novela, aí eu perguntei pro meu advogado, há quanto tempo, ah, você vai ter uma entrevista com o consul, espera, fica tranquila. Quando eu fiz a entrevista, deu tudo certo, a gente se mudou logo em seguida. Só que eu já cheguei aqui com o meu Green Card na mão. Então, meu Green Card já está válido desde 20 de julho de 2017. Então, logo, logo, tu está jurando a bandeira, menina. É isso que eu pensei. Daqui a um... Eu estou com três anos e meio nos Estados Unidos. Com quatro anos e meio, já dou entrada na cidadania e já juro a bandeira, já respondo todas as perguntas, já choro, já canto hino, já faço tudo.